Sobreviventes, sejam bem vindos a missão algas no pesadelo, sou o sobrevivente Gui Schuder e estou de volta. Galera, para vocês iniciarem essa próxima missão secundária que eu queria fazê-la, vocês terão que vir até a esse vilarejo dos pescadores, onde estou, que eu vou mostrar para vocês agora, no mapa a locação dele. Ele fica bem aqui. Ao vocês chegarem até esse vilarejo, é só vocês virem até esse quadro aqui e interagirem com essa carta dessa missão secundária que eu queria fazê-la, algas. E essa janela é o recado dessa carta, algas, dificuldade, modo histórico, não faço, objetivo, só tem um, colete algas do lago dos afogados, instruções, designado por Sofia, precisa-se de plantas, eu preciso de algas do lago dos afogados, para fazer os meus remédios. Eu darei uma recompensa para quem me trouxer um pouco, Sofia, PS, as algas crescem no fundo, recompensas, irei receber 2.500 pontos de XP, vezes 1.2 pontos de XP a mais, por eu estar usando a skin Guerreiro Invernal. Então, irei receber também, projeto, receita de cura da Sofia. Agora é só aceitar, e bora lá. Galera, após vocês aceitarem, é só vocês virem aqui na aba missões e selecionarem ela, que está bem aqui, algas. Lembrando, galera, que essa alga, não é a mesma alga submarina, que é um item de grafitação. Já já mostrarei para vocês, a diferença entre as duas algas. Esse espangalheta tem alguma arma de nível laranja? Não tem? Vou comprar só os itens de grafitação. Vamos brincar com o carrinho. Eu gosto de olhar para trás vendo. Mal ver, né? Eles se ferrando. Se lascando bonito. E aí, brutão? Não me acertar essa bagaça, não. Não vou perder tempo em te matar, não. Já tem viral atrás de mim. Só pode ser, escutei o grito de viral. Me dá um impulso aí. Ah! Sabia! Ota! Toma! Ninguém chamou aqui em cima. Ah lá! Volta! De onde você veio? Ah! Que lindo! Uou! Trouxão! Toma! Me camuflar? Dessa forma aí, não vou me perturbar. Cadê o cadáver do outro viral? Tá aqui? Vamos lá! Vamos lá! Ai! Coloquei quase no meio da tela. O sangue. E aí, viral? Calou nada. Não coloca no meio do sangue, não. No meio da tela, não. Não coloca o sangue no meio da tela. Ai, ai. Ainda bem que eu percebi o erro. Me corrigi a tempo. Na vergonha que eu ia passar. Vamos, carrinho. Ai! Acertou ninguém. Nenhum zumbi. Ou nenhuma. Zumbi. Vai sair algum viral? Daí do banheiro? Às vezes sai? 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 Olá! Também, às vezes sai o viral desse bolho. De qualquer bueiro, né? Bueiro. Melhor dizendo. Do jogo. Ah, a faca. Duelista. Valeu a pena só pelo duelista. Eu segurei muito pra rolar. Porque todo mundo rolou. Sempre tem esse viral aqui, ó. Ou um viral, ou uma viral que fica aqui dentro. Toma. Vai, vireta aí. Tem ponto esquivar, não. Morreu, não? Toma. Não perco o tempo em arrombar caixas vermelhas. Vai, suba aí, meu filho. Galera, esse aqui é o Lago dos Afogados. Como disse lá no recado da carta. Vou mostrar no mapa a locação onde ele fica. Ele fica bem aqui. E aqui, galera, estão esses símbolos. No meio, aqui. No meio, no meio, aqui. Esses símbolos das algas, galera. Esses símbolos só aparecem quando aceitamos essa missão secundária. Algas. Então, esses símbolos aqui vocês não irão ver. Antes de vocês aceitarem essa missão secundária. Beleza. Às vezes aparece bem. Uma aqui, aqui. Tem uma aqui. Vou mostrar para vocês, galera, a diferença das duas algas. Vou dropar aqui uma alga submarina. Vejam a diferença. A alga da missão, dessa missão secundária que estou fazendo. Já peguei. E a alga submarina. Está no plural, mas só vejo uma alga só. Ah, vocês viram? Passei até rápido. Ela aparece aqui. Aqui. Sendo que não é item de craftação. Elas vão se acumulando aqui até eu completar esse objetivo. E entregar as algas para a Sofia. Depois, essas algas sairão do inventário. Após entregá-las, né? Agora tem que ficar procurando. Mais uma aqui. Elas aparecem aleatoriamente aqui no lago. Então não tem local exato. Às vezes, galera. Aparecem também. Deixa eu subir aqui. Perto daquela ponte lá. Às vezes aparecem algumas algas. E eu estou nadando. Vou nadar até lá. Mas pelo caminho, vou ver se eu encontro mais alguma. Não é? Achei que fosse. Mais uma? Só faltam duas. Aqui uma aqui na beirada. Uma superfície aqui. E também costumam ter por aqui. Aqui. Tem mais uma. Outra aqui. Às vezes, galera. Vocês vão chegar aqui. E elas não vão estar, tá? É como eu falei antes. Elas aparecem aleatoriamente. Ó. Completei. A outra está aqui. Poderia pegar também. Mas não vou pegar. Elas continuam aqui no meu inventário. Mas cinco que eu peguei. Agora é só retornar até a sua fia e entregar as algas. Então, eu vou gastar essa arma. Achei um voluntário. Para gastar a minha arma. Tá difícil de reagir, hein? Ai, que delícia. Decapitei o crânio dele. E ainda foi mais delicioso porque foi em slow motion. Tem que correr de ladinho. Porque o sangue ficou quase no meio da tela. Eu quero gastar a minha arma e você deixa. Toma. Pronto. Agarra aí. Ai, perdeu o braço. Mais um crânio decapitado. E mais um crânio decapitado. E aí Ai. Não. Olha lá Ai Já estava no chão Olha pra baixo pra baixo Quando bate com a arma pesada no chão Ele não olha logo de imediato pra baixo Ele fica meio que tonto No caso do personagem Ah, não vou matar esse bruto agora não Vou mato Meu Deus, tá coçando aqui pra matá-lo Ai, ele tá perdendo o seu O corte Que foi feito, ele é feito em magia Desgraça Vem cá Que feliz Deixa eu subir, trouxa Ai, de novo No meio da tela O sangue foi parar no meio da tela Voltei, brutão Aonde nós paramos Só nós dois Ai, ai Não Não Aqui que ele é bater aleatoriamente Toma Acho que eu peguei o incremento Já já vou ver Deixa eu só matá-lo primeiro Toma Meu machadão Meu machadão É melhor do que a sua marreta Essa barra de concreto que tu usa Peguei Foi um assassino Eu não tinha As vezes, galera Eu falo que eu peguei alguma coisa Sem ter pego Porque eu não fico Olhando direto no loot Quando eu lutei os cadáveres Eu olho Ao redor Enquanto estão me camuflando Para ver se não vem algum viral Alguma viral Ou algum outro zumbi Ou uma zumbi Que venha me atacar E aconteceu em duas gameplays Uma até recentemente Que eu É E uma delas Eu peguei um café Foi recentemente E eu falei que foi um titã Por causa disso E a outra eu peguei Um cruzado E tinha falado que era um esgremista Vou perder tempo com vocês não As armas Não se renovaram com ele Porque ainda não deu o meu dia Vender os itens valiosos Que eu esqueci de vendê-los No final da gameplay anterior E também, galera Me interrompa não, mal educado Como eu ia dizendo Também, galera Na gameplay anterior Eu peguei meu 27º Incremento Rei Como vocês podem ver Eu tinha 26 Pegar mais uma arma no estoque Acima de 1500 De dano Acho que agora A próxima arma é 1600 E alguma coisa 1681 Nostalgia 1664 Zoei Ander Não sei se a pronúncia Correta Minha língua quase que dobrou Tem essas duas Com 1626 Eu acho que é uma delas É Vou começar a usar A frigideira Depois usarei A espada De noite Da noite Sua besta Peguei a FGD Para usar ela primeiro Depois usarei A espada da noite Agora é só Entregar As algas Para a Sofia Que ela fica bem aqui O barraco dela Aqui no final Quem será que faz Essas entregas aéreas A Jerry é o A bestado E aqui está ela No cafofo dela Junto com essa criança Que deve ser o filho dela Será que eu rolo Um daylight Aqui Nesse PC Tem nada Para poder pegar aqui Nenhum Item colecionado Agora é só Entregar As algas Toma aí Sofia As suas plantas Que você queria Muito obrigada Muito obrigada Aqui Por favor Aceite isto É uma receita minha Desinfeta Melhora a coagulação E acelera o processo De cura de feridas Recompensa galera Projeto Receita de cura Da Sofia Esse projeto Nada mais nada menos Do que É para criar Kit médico Kits médicos Dependendo da quantidade Que for Ou forem Criados Criados Galera Essa foi a missão secundária Algas Que joguei E Finalizei Vou encerrar agora E voltarei Em breve Tem esses dois caras Aqui Que estão Jogando Carta Pera aí meu filho Vou falar As cartas Do seu adversário Ali Vou vê-las As cartas Deles E te falo Uai Eles tem As mesmas cartas Ai Desisto De falar Para você As cartas Que seu adversário Depois dessa Até lá Galera Tchau 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 Tchau